Música Creio em Ti, meu Senhor Em meu Deus, minha luz És enfim meu viver Tua mão me conduz Minha fronte a um tiro Tua mão sentirei Teu sinal, meu Senhor, ser A natureza em que nada se perde A inteligência que tanto recria Estás presente, Senhor nosso Deus Em Ti se encontra a razão da harmonia Nos Teus caminhos que a história retrata Sempre há lições apontando o horizonte Estás conosco, Senhor nosso Deus Um rio que vai, não se perde na fonte Creio em Ti, meu Senhor Em meu Deus, minha luz És enfim meu viver Tua mão me conduz Minha fronte a um giro Tua mão sentirei Teu sinal, meu Senhor Sim Somos da terra, seu povo escolhido Nos compromete a missão que cumpriste Plantar a paz, a justiça, o perdão Estás conosco, ninguém Fique triste Fomos ungidos, Senhor, para a vida Fraternidade, serviço e coragem E cada gesto falava o querer Confirme, somos irmãos Tua imagem Criei em Ti, meu Senhor Em meu Deus, minha luz És enfim meu viver Tua mão me conduz Minha fronte a um giro Tua mão sentirei Teu sinal, meu Senhor Serei